Fala da água abolição 5 de julho e posto bravo Cacuia, Cacuia, Cacuia Panta, 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 Pantanal Jardim do IP, Jardim do IP Jardim Gramacho Dance, balance, balance Ságeis Vai quem quer, vai quem quer, vai quem quer, 200, 200, 200 e bancários Trango, 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 trango dourado é do conceito Vila Ros, Vila Ros, Vila Ros, Vila Ros ali Maldito, 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 malditoカfona Vigério, pigários, vigário, vigário, geral Migários g, migários g, migários g, migários geral Tubis, obis, 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 obis Môrododendê aroei View Legend Aqui só toca sucesso Agora que só toca sucesso É essa daí hein? É isso aí Essa daqui eu fiz pros amigos da Cruz Vermelha Que se foda que não tá presente É eterno em nossos corações É nóis, hein Vem, vem, vem Oi, Cruz Vermelha Hoje do terror Não viu mais uma resposta que nesse mundo passou Cada um com seu jeito Feito história, grandes momentos Gravaram na memória, Botafogo, Marequim Tudo começou lá Cantro Madureira, Boêmio de Irajá Praia do arcoador, invasão geral Quando pode tá bonito Alemão passava mal Porque essa Cruz Vermelha foi queira desde pequeno Bão de respeitados, somos o terror do centro Eu lembro do Belão Nosso representante, pipoca, tabaquinha Rodando do baile, quatro da manhã Foi a última vez que eu falei com o Iracã Eu lembro que o Juruna não dava mole não O Éder e o Inácio me tratavam como irmão Marcelo, Paraíba, o Vapor, o Doc O Ponte no Barrola, o Fabio, Melec e Jac Lembrei de duas pilas Por antes de exposição Amiga Cantilene e a Patrícia Bagulhão O centro da cidade nunca mais foi igual Sem o Chiu, sem o Rao, o Faguito, o Sandal O Alvo, o Felipe, Mário, o Batata Rodinei Magrinho, Júlio, o Parma, o Igor, o Larri Alex, o Rato, o Didi, o Serrinha O Funk, o Lai, o Leco, o Carlão Carlos, o Namoral Éder, dois, três, onde o Éder do Mundial Perdi vários amigos que nunca vão esquecer O cabeça, o focinha, o bonde da TJB É tanta covardia Eu canto sem erro Perdi o Manu Careca e o meu amigo Pedro E mais recentemente dois guerreiros perdemos Se é cair Dudu, que foda que tá fazendo Esse bonde era foda Irmão pode crer Amizade eterna Família recebeu De quem é da verdade Pra grande guerreiro Centro da cidade Rio de Janeiro Momentos felizes de guerra e de paz Esse tempo bom que não volta jamais Mas o nosso bonde é foda Sempre fortalece Amizade verdadeira A gente nunca esquece Fiquem com Deus Descanse em paz Mas saiba que não serão esquecidos jamais Mas que só porta sucesso DJ TOTOTO Só curtimos KGZ Só curtimos KGZ Os baile nos dá prazer Só curtimos KGZ Os baile nos dá prazer O bonde da Cuba O famoso CRV O bonde da Cuba Que não viu para fazer CRV 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 Eu canto aqui Rap com alegria de viver Eu mando essa letra de mim para vocês O mundo está triste por causa da violência E vendo as coisa linda que está em decadência Vamos lutar É E vamos vencer Mostrar a violência que não tem nada a ver Vamos lutar junto Corro Corro na união Cantando e sorrindo Com paz no coração Veja o massacre que estão acontecendo Pessoas inocentes infelizmente estão morrendo Deixa de maldade Vamos curtir a vida Vamos curtir a vida A vida é muito boa Quando ela é vivida Eu sou da paz É Sou contra a violência Vê se pensa e nem se põe a mão na consciência Seria tão bonito Seria tão bonito Seria tão bonito A culpa manda esse rap com uma paz no coração Eu canto esse rap com alegria de viver Eu mando essa letra de mim para vocês O mundo está triste por causa da violência E vendo as coisa linda que está em decadência Vamos lutar É E vamos vencer Mostrar a violência que não tem nada a ver Vamos lutar juntos Formando a união Cantando e sorrindo Com paz no coração Veja o massacre que estão acontecendo Pessoas inocentes infelizmente estão morrendo Deixa de maldade Vamos curtir a vida A vida é muito boa Quando ela é vivida Eu sou da paz É Sou contra a violência Vê se pensa e nem se põe a mão na consciência Seria tão bonito Fazer a união Seria tão bonito Mas faz de como os irmãos Eu não aguento mais Tanto ódio em lugar Vendo esse povo se afastando da bondade Oi, pare pra pensar Se liga meu irmão É Quem só toca sucesso Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Nós chegamos no Rosário Conquistamos com um abraço O quê? A equipe da ZZ, amigo Quer um abalo Não somos nem melhor Não somos nem melhor Nem pior Apenas diferente Peralinha pede a paz Junto com um buraco quente Eu me lembro de processo De um baile que eu curti Foi aqui no Rosarão Que a ZZ ia partir Mas só que ela tá aí, irmão Fazendo toda multidão Curtimos a ZZ aqui no Rosarão Opa, opa O bonde está demais Peralinha e buraco quente Vem pedindo a paz O nosso bonde ele está demais Vem pedindo a paz Opa, opa Quero ouvir O bonde está demais Peralinha e buraco quente Vem pedindo a paz O nosso bonde ele está demais Vem pedindo a paz Sum, sum na galera Vista alegre é Caixacena Curtimos o festival Bandido paz e amor Este é o Vista alegre O bonde que abalou Usa muita alegria E muita encolgação Pois cola, música a ZZ Pois é o bom ZZ, irmão E sem muita conversa nós queremos balançar Com equipe é coisão, nunca quero é que apostar O troço, o gabiru e o fedorentão Com equipe da gente, me sacodei de botão E pro baile fica bonito, não podemos esquecer Dos amigos que fortalecem o bonde de vista alegre Arroz, o gavé, a roça e a bonde da A, baby Xatobá, morro do Xavi, Xavi, Anandaraê Na Holanda, Afraúna, eu vou de Santa Clara E podemos 80 metros de Xacarepaguá O bonde que é grandioso, que faz o baile tremer Eu morro do Santa Marucá e Corra, que eu saí Amigo das antigas, quem mandou chamar Vista alegre, oraria e garota pajarã E sem neurose, sem caô, nós não podemos esquecer Do morro da caixa, da água lá no ar É nóis, é nóis, é nóis Oh, vai a bala As equipe da GG estão em primeiro lugar Oh, já a bala As equipe da GG E sempre esculachou Agora já encerramos, gostamos de agradecer A todos os que estão em frente Da família GG Eu sou MCK E o som do Vista alegre Me chamam de pudoleu E sempre fecho com a GG Que só toca sucesso Mas equipe da GG Dança e balanço Saia, saia, saia GG GG DJ Dó, dó, dó Valeu, bichecha Valeu, vem Valeu, vem Nesse morro não tem inimigo No morro do Andaraí Falo pra você É área de lazer Nosso forte é o da união Se tu não conhece Divulgo pra vocês, meus irmãos No morro não tem caô Vamos lá, vamos lá O cantão voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos Eu Andaraí No morro não tem caô A liberdade no mundo não voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos Eu Andaraí Volto dizendo que não A contradição No dom, dom, dom Mesmo então Sem brigas, sem guerras, sem mortes Esse morro Lava a razão da norte Por isso eu te topo de novo Parei, velho Olhe pra frente, amigo Queremos te leve contigo Esse recado Esse recado que é do Fabinho Esse recado que é do Fabinho E o Maurício Vamos lá no morro Não tem caô A liberdade no dom não voltou Podemos nos divertir Sabiando amigos Que só toca Dança, balança Opa, opa Ságeis, ságeis, ságeis Opa, opa É nóis Qual é vídeo Qual é Meduzão Fortemente É nóis Qual é Fabinho Tá ligado, mané Qual é PP Então Querem mandar alô Com os amigos do Morro Azul de Caxias Do Grotão E Cidade dos Meninos Tá ligado Pode ser tipo assim Qual é vídeo Qual é Mesão Puxa o bonde, mané Bond sinistro Todo mundo é igual Analã de novo rei Campeão na Signal Papo de futuro Que chegou e dominou Analã de novo rei Já curtiu o Rosarô Eu tinha um maneiro Demorou, mas abalou Qual é DJ A parada Papo de futuro E o ritmo é maneiro Vai O legal é a parada É nóis É nóis É nóis Ritmo maneiro Demorou, mas abalou Analã de novo rei Que dominou Ritmo maneiro Demorou, mas abalou Analã de novo rei Que dominou Papo de futuro Eu sou fã do ar real Analã de novo rei Conte baile na moral Conto a realidade Conto só pra me sentar Nosso bonde Faz a paz Você pode acreditar O rapa todo Que critica Nosso punk Pode crer Nosso punk É cultura É uma área de lancher Vai se ligar nesse papo Que chegou e dominou Analã de novo rei Eu curti o gozar Eu sou MC Samurai O meu dom é só cantar Cantar pra comunidade Também pra representar Com a mão na consciência Tenho consideração Todos nós somos amigos Todos nós somos irmãos Com pureza, sangue e pão Nunca deixa desejar Tô deixando a teoria Galo era Fica e não valeu Mas esse é fé em Deus Um alô para os amigos E para todos os manos meus É nóis Ritmo maneiro Demorou Mas abalou Analandia Novo rei que dominou Ritmo maneiro Demorou Mas abalou Analandia Novo rei que dominou Nosso punk É unido E por nós Ninguém pode E para completar A nossa felicidade Analandia Novo rei Ritmo maneiro Porro da Analandia O papo é F verdadeiro Não tem arrego não Quem domina esse baile É novo rei de exposição Playboy é pra otário Nós somos Com pureza, sangue e pente Salva Playboy é pra otário Nós dominamos o mundo Analandia Novo rei Os verdadeiros Vagabundo Não somos tão guru Mas pulamos geral Analandia Novo rei Esse bonde é imortal Humildemente Analandia E timo maneiro Demorou Mas abalou Analandia O burri que dominou E timo maneiro Demorou Mas abalou Analandia O burri que dominou O evangelho O lugar O lugar O lugar Parque de futuro Ele tentou Dohmam Danse Danse Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da DJ O funk pode crer Nosso funk e a cultura É uma hora de lazer Analante no burro Tá ligado e dorme Castelo é paz e amor O bonde é cem por cento Castelo é paz e amor O bonde é cem por cento Presente aqui Cantando bem alto e com muita fé Eu sou o B-Box e tenho D-T Estamos aqui para te agitar Um embalo com amor no coração Que sempre existiu Tem a paz, a liberdade e o conceito Castelo de Elen é mais de mil É muito lindo ver vocês dançando Hoje o baile funk aqui é um encanto Para toda massa eu dedico A união e força todos são amigos Castelo é paz e amor O bonde é cem por cento Quero ouvir, quero ouvir Castelo é paz e amor O bonde é 100% Com duas faixas estourando as bolas de beleza Vem o Irajá e a Cruz Vermelha Pois é uma caixa de surpresa Olha o macaco, a P de Bangu e a Ruaí Maria da Graça e Japeri Pra cada bandeira que já está demais Puxando o bonde, vem batendo as palmas E gritando forte, prevencendo as almas Moramos na paixada Fluminense A nossa área é sempre sorridente Oh, 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 oh Cartelo é paz e amor Oh, 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 oh O bonde é 100% Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero ouvir galera Oh, 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 oh Cartelo é paz e amor Oh, 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 oh O bonde é 100% Oh, 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 oh O que só toca sucesso Nosso bonde é pской Brassadinho Só sei que o baile estremece E então inconscientemente a gente tampa Onde eu posso vou atrás Porque Vou cantar Vamos lá O Labicon chegou Demorou meu choque, mostra a tradição E eu Vou lá, chego E eu Me conformo Essa aí demorou, mané Esporta, quebra, coco É o bicho papão Vamos lá E eu O Labicon chegou Vamos lá E eu O Labicon chegou DJ Solta logo esse pancadão Agitando essa multidão Aí no meio do salão Vou ver todos os banqueiros se agitam Com o bicho papão Vou lá A chapa vai esquentar Porque Esse monte é tradição Solta o amor do coração Cante comigo Então Vamos lá Você O Labicon chegou O Labicon chegou E eu O Labicon chegou O Labicon chegou E eu Vou cantar E eu É o famoso cassinal E eu Boca de Santa Cruz Devastado Demorou Vai Olha quem vem lá Galera